É um bom dia pra não estar morto! Não! Você tá morto! Eu tô morto! O Heavy está morto! Sim! Eu tô morto! Por que o Heavy está morto? Ah, eu não sei! Eu acho que foi! Shhh! Você tá morto! Ué, boa, manezões! Quem tá afim de... Ué, mas que diabos aconteceu aqui? O Heavy está morto! O Heavy tá morto! Correto! Então, vocês viram o assassino? Não! Foi mal, parceiro! Eu irei encontrá-lo! Eu irei capturá-lo! E ninguém nunca mais morrerá de novo! Não aposto, mas que... Eu tô tão orgulhoso de você! Atenção! Esse Heavy tá morto! Nós sabemos! E quem matou ele? Não sabemos! Irei procurar pistas! O que é isso? Uma arma! Isto é o porquê do Heavy estar morto! O Heavy tá morto? Sim! Ele morreu! Chegadoooooo! House House! Sai, eu agora! Na minha opinião médica... Heavy está morto! Doc? O que aconteceu? Minha opinião profissional... O Heavy foi morto! Adeus! Eu não acho que tem algo pra se preocupar! Bem... E agora? E agora? Ah, qual é? Se liga nessa! A droga do Heavy tá morto! O que você acha disso? É... É... Scout! Vai pra casa! É... A colher! Inacreditável! Não, sério! Vocês são horríveis! Ok! Voltemos direto para o ponto! Eu acho que o Heavy tá morto! O Heavy tá morto?! O Heavy tá morto?! Scout! Rede com o rato! Falando sério! Quem matou o Heavy?! Esse cara sou eu! É... Eu não gostei disso! Bem na mosca! Foi uma piada, irmãos! Na real foi... Vou... Ele! Como você sabe? Eu não sei! Foi uma piada! É isso aí! Fui eu, seu monstro! Mas por quê? Porque você é uma bolota! Ou seja, você é feio! Pendinier, pare! Você é feio pra caramba! Você é burro feito pedra! Você é tão mau! Já vivem os pedaços de bife... Não é engraçado! Pendinier! Ah, droga Heavy! Vai se lascar! Você morreu! Não! Você... Pau! Você tá morto! É uma grande surpresa! Bem, isto foi idiota! Horra de me pendurrar! Olhe a pé! Pinto vivo! Bebou! É... Isso foi idiota! Isso foi idiota! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!